E o Centro de Convenções foi palco de mais uma colação de grau. Dessa vez, os formandos foram da engenharia. Estudar e se dedicar na busca por um futuro melhor exigiu muito do Guilherme. Para mim é um sonho meu, da minha família, eles estão aí, vai, todo mundo está satisfeito aí com a formatura. Agora é usufruir da profissão. Com certeza, usufruir. Ele e outros 216 acadêmicos das engenharias de alimentos, ambiental, civil, elétrica, mecatrônica e de produção participaram da colação de grau realizada no Teatro do Centro de Convenções da PUC Goiás. Todos esses cursos estão entregando para o mercado de trabalho profissionais que irão ajudar ao nosso engrandecimento, nosso crescimento regional, levando conhecimento e, sobretudo, exemplos de seres humanos. Na mesa diretiva, coordenadores dos cursos e a pró-reitora de graduação da PUC Goiás, professora Sônia Margarida Gomes Souza. São profissionais que certamente têm feito aí a diferença em Goiânia, em Goiás, no Brasil. E a nossa expectativa é que eles possam, de fato, contribuírem para o desenvolvimento do país, terem uma presença ética na sociedade e, obviamente, levarem sempre aí o nome da PUC Goiás, porque, afinal, foi aqui que eles escolheram para fazerem as suas respectivas formações e que eles possam levar da universidade as melhores lembranças e voltarem sempre, que necessário, que possível, porque aqui também temos mestrados, doutorados, que eles possam continuar aí os seus projetos formativos aqui na PUC Goiás. Após o juramento para o exercício da profissão, os novos engenheiros, enfim, receberam os canudos. Foi um sonho mesmo, foi uma luta muito grande, mas, graças a Deus, deu tudo certo e hoje estamos aqui para comemorar. E que venham os novos desafios. A Letícia está preparada. O coraçãozinho está meio acelerado, mas, no fundo, bate um desespero, porque vem mais responsabilidade, mas estamos na luta, estamos aí, formamos, cabeça erguida para seguir em frente.